oi 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 gente tudo bem com vocês o vídeo de hoje eu irei para um bar na praia aqui em aracaju mostrar tudinho vocês o tempo hoje não está nos melhores dias mas já tá vindo só porque hoje de manhã mais cedo choveu porque estamos em maio né então até agosto vai ficar assim chuva só chuva só e se você ainda não se inscreveu no canal já se inscreva, dá aquele like também, ative o sininho porque toda terça-feira às seis horas à noite tem um vídeo novo me siga lá no Instagram vou colocar aqui enfim bora lá pra mais um vídeo gente tô indo agora buscar uma amiga minha que ela vai junto comigo já tá sol aqui em aracaju ainda viu gente o bar Moqueca Lagoana tem uma estrutura muito legítima tem a parte de dentro e também de fora como também tem um espaço para as crianças brincarem e esse balanço para você relaxar que fica de frente ao mar sério gente é uma delícia galera o mar de aracaju fica logo ali é um pouquinho assim distante dos bares mas é normal um pouquinho né vou mostrar pra vocês já já e aí amiga o que tá achando o bar? achei lindo a estrutura é incrível estamos bem recepcionadas viu? e água de coco eu pedi não deu nem dois minutos foi muito rápido muito o atendimento o atendimento é excelente bem e água de coco né gente que nunca pode botar quando estiver com calor galera chegar aqui pra gente tomar drink eu tomo com álcool só que Brenda não toma com álcool tem álcool e ainda assim eles falaram que iam fazer e a gente nem pediu viu velho eu tô me sentindo velho eu tô me sentindo famosa aqui não é mãe 3 anos já chegou o drink ai que lindo obrigada esse aqui é com álcool esse álcool né deixa eu pegar o meu gente chegou aqui nossa que chique tá bonitinha morango você gosta de morango? eu acho que vamos ver se é bom né? vamos lá delícia tem uma mistura de frutas é de laranja laranja tem as que tem limão também e embaixo tem a groselha chique gente eu e Brenda a gente pediu o camarão alho e óleo que custa R$ 73,00 que vem vinagrete e farofa também vou pedir uma batata frita que custa R$ 22,00 o nosso drink acho que custa aproximadamente R$ 25,00, R$ 23,00 gente chegou aqui a batatinha vamos ver se é boa boa tá quentinha bem crocante gostei chegou aqui gente camarão ao alho vinagrete e farofinha o seu farinha que trouxe aqui pra gente muito obrigada seu farinha é o gerente é o gerente gente vamos ver se é boa peguei aqui o camarão botei um pouquinho de farofa um farofa tá de pano né gente? nordestina quem não gosta tem uma coisa errada aqui ó muito bom quentinho concentrada na missão de descascar os camarões gostou mesmo muito bom e minha comida favorita camarão verdade também tem duas barraquinhas que vendem chapéus, brinquedos, maiô, biquíni gente tem esse chapéu aqui que é de flamingo ai tem vai colocar aqui ou não deixa eu colocar aqui pra mostrar vocês pera ai minha cabeça é pequena e ai, gostaram? combinou até com biquini combinou? combinou com biquini vamos usar um bote olha não é bonito né? lindo com a cara da minha vó vou colocar aqui ai agora ficou apertado na minha cabeça ai ficou apertado mas ai, gostaram? temos uma rosinha me combina com o meu biquini sabendo que é roxo, mas me combina, né? pera ai e é esse gostou amiga? gostei, adorei gente também o bar em acarajé vou mostrar aqui ele fazendo ai que delicia gente no bar oferece tanto de areia para as crianças gente eu estou aqui na areia como eu falei a vocês fica um pouco assim distante mas também nem tanto estou aqui vamos lá de aracadinho galera chegou aqui nosso almoço que foi um filé mignon quem sabe aqui que eu amo carne ai tem salada farofa vinagrete purê brata frita feijão tropeiro e arroz bora comer? galera vamos ver se eu vou me derrubar aqui já vou ter a carninha o arroz jacarofa e o purê rio 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 Gente, já tá querendo chover aqui, mas eu acho que é só o senhor fazer a gente, né? Eu espero, né? Por favor, Deus, por favor. Gente, chega agora em casa. Estou muito cansada, mas valeu super a pena. Vocês vão adorar se vocês forem lá conhecer o Mucacalagoana. Muxaren, até a próxima.